Terror da bola na escola, o causador das confusão Inteligente e problemático, melhor na redação Largou o estudo, atraído por maconha e pixação Pra fazer arte misturava, tinta e destruição Todo ano é igual e todos querem tênis novo no Natal Fão favelado, ansioso, na espera do carnaval Cidinho e toca, era mil grau, baile fã e quero lazer Com a melhor roupa que nós tinha, beijando novinhas na matinê Os menor da ponte brigando de pontinho, sempre no meio de todo caô Pequena busada andava com malandro que trocava em baile de corredor Era só o menor do morro, achando que sabe de tudo Arrastando o Kenner todo de ciclone, na época a moda era andar de veludo Quando eu vi os Opala com a roda cromada, a mala fechada no alto-falante Muita cachaça e todas as safadas, perdendo a calcinha só pra traficante Botei a cara já sabendo que a chance era uma em cem Porque a vida que nós leva é a vida que nós tem A sociedade, o problema é essencial e se ninguém vai ser do bem Bom, tentemos ser menos maus, é igual miséria do inquérito Bem-vindo à América, busca na semi-automática, zonfí periférica Quem soltou os cães? Agora não tem razão, certa? Vazio abraça com ser braço, é o diabo que aperta a assombração Até saber o que as sombras são, eles, eles não são mais como os pais Quanto suor e sangue constroem novos Brasis Oito mil dias na terra e ainda não encontrei razão Nem todo sorriso é feliz, nem todo choro é triste Nem toda saudade é má, nem toda fé persiste Já faz um tempo que eu não moro, todo dia eu choro E o silêncio do lado bom não garante que ele não existe Não acreditar em quem somos, acreditar onde estamos Temos de vencer e por isso que lutamos É, muito se esquece, mas nem tudo se releva Porque a vida que nós tem é a vida que nos leva ao caos Adaptemos-nos, a paz tão relativa já não mais inspira nós Aqui embaixo, quase não há luz em como somos De fato, o mundo é um lugar que nunca foge E até se você aparecer pintada de ouro na minha frente Eu te vendo na próxima esquina A rua ensina, coração gelado, abre os olhos, a bíblia Se a palavra vale, acredita Verdade alfa e eu vendi minha alma Pra minhas razões, minha doutrina, minhas cláusulas Confere Rafa, vai ser tudo ou nada E se fechar a boca o peito, fala Responsa pro cenário do tipo Se nóis morreu, Freud salva Fechou, eu de novo no mesmo erro Então vamo lá, se politizar muito mais Que só xingar o governo Batear no peito, verde e amarela do avesso Escuta a sua voz, eu sei de todos os seus segredos E as crianças foram obrigadas de viver Mas viver tinha um preço Os pais tentaram salvar a família Problemas com a rua, economia do avesso Discussões pela cidade, eu tô sólido demais pra isso E ofereci o mundo, ela falou, não deixo Eu queria tudo e eu sempre lutei por tudo que eu tenho E eu fazendo do mundo um inferno de gelo Os anjos me falaram pra eu fazer o que eu quiser As paredes escutam e a verdade é só o começo O povo não luta, opressão é com gueto No meio da selva, outra cena, outra rua E o mesmo suspeito, Olimpíadas é pra quem, parceiro? Se as escolas não incentivam o esporte, o respeito do branco ou preto Comprar da Colômbia pra comprar cordão de ouro Medalhar de honra por matar o filho dos ouro Eu sou filho único, tocar minha mãe na estrada Responsa pra esses músicos do tipo Se eu morrer minha mãe me mata Em BSB meus amigos tão chateados Porque eu nunca tinha andado assim tão prateado Quero dizer que nem é assim tão mastigado Mas pras ideia que vão mudar o mundo tem espaço Café do Dunk Donuts, feliz como o Mac Lunch Do McDonald's, assisto o Donald Trump Mas odeio o Donald Trump Também não leio o Hamlet nem Shakespeare Hoje eu tive infância Registra lá a ocorrência Se você vê a vizinha, liga na polícia Liga na ambulância Camaleão adaptado à fluência Escrevo outra letra no caminhão de mudança Favela ainda vivem Mediante ao crime onde se nasce Menó sem paz Se for morto aonde cai Se crescer pra onde vai Vai saber Sem comer pra não ficar Menó fica terrible Os cara soporta lançamento Porta os armamento Mizunão de mil real no pé Morrem num combate violento Um filme sangrento Que o vilão você sabe quem é Não é pobre, estuda fora Se mata de droga Faculdade paga O esqui na beira da orla Nunca andou na sola Nunca brigou por espaço de fora Nunca ficou na mira da pistola Da vida ou da ponto 40 dos cana Não aprende a lição que diz Pra não ser só pre-boy do veloz ter Pra ser, pra não só ter Aprender, ter caráter E saber que o coque-cheiras Financia beiretas e munições Que faz pretinho de peneira Transforma heróis em vilões Seu ritmo frenético Vodka e sintético Manda lotada lilás ao redor O couro tá comendo na night O bonde tá passando no baile Favela vive Vodka sina Aprender Vodka Já Veja Obrigado.